A Câmara aprovou durante sessão extraordinária o projeto que cria a plataforma Juntos Contra a Fome. Antes da aprovação, o tema foi discutido em audiência pública proposta pela vereadora Tainara Faria. Conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o projeto tem como objetivo instituir uma base de dados central de entrega de cestas básicas, de modo a garantir a segurança alimentar e suprir as necessidades das famílias em vulnerabilidade social. No último mês de junho, a rede Pensam, que é uma rede de pesquisa de segurança alimentar, trouxe para nós um dado alarmante, que 33 milhões de pessoas no Brasil hoje passam fome. E isso é muito significativo. E aí como a gente olha um dado como esse e pensa que no nosso município, nesse coletivo que é tão grande e tão generoso e tão solidário, que envolve política pública, que envolve os grupos solidários, que envolve organizações da sociedade civil e a sociedade civil de uma forma ampla, como que a gente traz uma forma de qualificar esses atendimentos no sentido de ampliar a oferta deste segmento de segurança alimentar. Então a plataforma vem com este objetivo. A plataforma objetiva também resolver uma grande dificuldade, cruzar dados e informações dos beneficiários atendidos pelas entidades, pelo Fundo Social e pela Prefeitura, de modo a evitar a entrega redundante das cestas. Durante a pandemia, a miséria bateu mais forte na população. E aí nós vimos ainda mais a necessidade dessa plataforma, porque era um desespero por alimento. Então nós vimos que muitas entidades correram, nós, enquanto governo, corremos para não deixar ninguém na nossa cidade passando fome. E muitas vezes eles me mandavam o retorno das famílias que eles tinham atendido, para que a gente pudesse ver, a hora que você ia colocar numa planeta, a gente via que muitas famílias tinham sido atendidas duas, três vezes, enquanto alguns ainda estavam correndo atrás do auxílio. Sempre que o beneficiário for solicitar a cesta básica, a plataforma mostrará se ele está apto a receber a doação. Essa tela verde vai dizer, quando aparecer ela dessa forma, vai dizer assim, essa pessoa está apta para receber a cesta. Por quê? Na próxima tela, ela vai dizer lá, ó, quem é a pessoa. É a CPF tal, o nome tal, o CEP, o endereço. Se está tudo bonitinho, tela verde. Caso apareça a tela vermelha, a doação não será rejeitada, mas passará por uma análise mais completa. Não é para que a entidade ou a prefeitura negue o fornecimento de cesta básica, é para otimizar a distribuição. Ou seja, se a família já pegou em um mês, vai ser feito o questionamento por que você está precisando da cesta antes do período pré-estabelecido. Ah, estou precisando porque não veio leite. Ou estou precisando porque, nessa semana, meus sobrinhos estavam em casa comigo, por exemplo. Então, é mais para fazer uma gestão inteligente daquele que nós temos, que é os alimentos disponíveis para as pessoas que mais precisam. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti